Boa noite a todos, em primeiro lugar, desejo parabenizar o José Trajano de ser o idealizador da memória do esporte político brasileiro, quero também parabenizar os parceiros da ESPN Brasil, a Petrobras, a IPR e alguns outros que eu esqueço, não é bom. Eu penso que o Brasil está mudando e penso que ações como essa são ações que vão fazer as gerações atuais e as gerações que estão por vir, saber quem foi Guilherme Paraense, quem foi Ademar Ferreira da Silva, quem foi Maria Alente, Claudio Cano, ainda do Santos e esse que nos fala Servir de Oliveira. E os futuros que ainda participarão das novas edições deste evento. Este evento, ontem, era apenas um projeto e hoje este evento se tornou uma realidade. Eu quero dizer que ser participante na primeira edição da história da memória do esporte olímpico, para mim, é como se eu estivesse ganhando uma nova medalha, só que dessa vez uma medalha de ouro, porque a medalha que eu ganhei em 1968 foi uma medalha de bronze. Eu quero dizer que, só para relembrar alguns, nós vivemos um país da bola, onde se fala em outras modalidades, em épocas de Jogos Panamericanos e Olímpicos. Então, quando chega em época de Jogos Panamericanos, principalmente de Jogos Olímpicos, é que aparecem os coadjuvantes, e eu me coloco como um dos coadjuvantes dentro da modalidade esportiva minha, que é o Paz. Eu quero dizer que estou muito feliz por ser o Paz. Pode, 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 pode. Ah, pode, é, pode, 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 obrigado. Eu não poderia deixar de parabenizar também a Debaser, em nome da Renata Sete e do Marcelo Machado, porque eles se interessaram pela biografia do Serviço Oliveira, pesquisaram e fizeram um trabalho digno. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, na íntegra, mas o trabalho que eles fizeram é um trabalho digno, inclusivo, inclusivo, é, o título dado por eles, a luta continua. Eu achei que é a minha cara, é a minha cara. Não só porque eu lutei em cima do rio, mas a minha luta é muito maior aqui abaixo do rio. Lá, quando eu lutava, era eu e o meu adversário. E eu sempre pus a mão e sempre saí vencedor, na grande maioria das vezes. Mas, fora do rio, a briga, a luta é muito desigual. É muito desigual e vocês sabem disso. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou começar a falar. Obrigada. 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 Obrigado.